Fala galera, beleza? Estamos aí nessa reta final por Enem e você deve estar pensando O que eu vou fazer professor? E agora? Eu tenho uma notícia sensacional, 5 filmes que você deve assistir antes de fazer a prova Então aí, quando você estiver vendo aquele filme e a sua mãe falar Vai estudar menino, vai estudar menina Você fala, opa, vem aqui, passa esse vídeo pra ela que ela vai te deixar em paz Passa essa vinheta O primeiro filme é chamado Reaction Esse filme é baseado em fatos reais e é um professor, a história de um professor que pega enzimas Que elas são replicadas de um DNA bacteriano Pra quê? Pra desenvolver antibióticos E ele desenvolveu muitos antibióticos através dessas enzimas É incrível, não perca esse filme, hein? Filme número 2, Blade Runner É uma história que Los Angeles está ali pesteada, né? Porque os Estados Unidos gostam muito de fazer esses filmes aí que destroem eles mesmo, né? É clássico De chuva ácida E gente, olha que louco Um dos temas que mais caem no Enem é química ambiental Então esse você entende como funciona a chuva ácida e como ela simplesmente acaba com tudo Lembrando que uma reação de neutralização é aquela reação que você vai colocar uma base pra neutralizar o ácido Então assiste esse filme que é muito importante Terceiro filme Esse é um documentário chamado A Última Hora E esse é um documentário também que vai entrar na categoria química ambiental Ele vai tratar o efeito estufa e também essa história do clima como modo geral Como funciona o clima Enfim, A Última Hora é um documentário top Quarto Esse é o meu preferido Desastre de Chernobyl Galera, Chernobyl tem muita coisa pra ensinar pra vocês Mas o principal, radioatividade Como funciona a radioatividade Como funciona as reações radioativas E é aquele mito, né? Que muita gente acha que a radioatividade ela vai aparecer em instantes E não é assim que funciona Em cada organismo é de um jeito Por isso que existe a meia-vida Então é importante vocês estudarem nessa reta final o que é a meia-vida E esse filme é incrível O Desastre de Chernobyl E quinto Se liga num plot twist agora sensacional Marie Curie Ela tem já um filme que é de 2016 E é um filme que é uma coprodução É um filme alemão Que é a história da Marie Curie Pra quem não sabe, pelo amor de Deus Vai estudar sobre a Marie Curie Que é uma cientista importantíssima É uma química que também estudou sobre a radioatividade Na verdade ela é a mãe da radioatividade E olha aqui o plot twist Em 2020, ou seja, um ano que vem Vai ter o filme dela produzido ali Totalmente só pra Marie Curie Mas já tem o filme de 2016 E é importantíssimo que você veja ele antes do Enem E aí, gostou dessas dicas? Deixa o like, se inscreve no canal Manda pra todo mundo E olha que louco Esse vídeo vai te dar a oportunidade de assistir filmes antes do Enem Estudando Olha que louco Tamo junto e não perca a cabeça Um beijo e eu fui Um beijo e eu vou te dar a oportunidade de assistir filmes antes do Enem